O Balanço Geral fala de morte por assassinar. Sempre tem aqui, né? Não aqui no Balanço. Na região. Em Governador Valadares, a Polícia Militar faz rastreamento pra prender os criminosos que no meio da rua atiraram e mataram um rapaz de 20 anos. O crime aconteceu no bairro Nossa Senhora de Fátima ontem à tarde. Testemunhas contaram que duas pessoas aguardavam a vítima na porta da casa dele. A reportagem vai falar sobre isso aqui, ó. Muito alão, beijão. O crime bloqueou o trânsito na Rua Iracíolária de Castro, a antiga Rua União, no bairro Nossa Senhora de Fátima. A vítima do homicídio é Joabson Santos Pereira, de 20 anos. O jovem foi morto a tiros. De acordo com a Polícia Militar, a vítima chegava de bicicleta quando foi surpreendida por vários disparos de arma de fogo. Duas pessoas estariam esperando pelo jovem. Após a ação criminosa, os suspeitos fugiram em uma moto. Nós recebemos informações de disparos de arma de fogo aqui no local. A viatura chegou aqui e nós deparamos aí com a vítima do sexo masculino, com vítima de disparos de arma de fogo. Os disparos assustaram os moradores que correram para ver o que havia acontecido na rua. Conforme os militares, Joabson Santos não possuía fichas criminais. Pelo que nós averiguamos até o momento, sem passagem, não tem prontuário, não tem passagem pela polícia, então nós estamos ainda verificando a motivação desse crime. A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe. A maioria dos tiros atingiu a região da cabeça. Após os trabalhos, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Valadares. As ações da polícia estão concentradas em encontrar os suspeitos e descobrir a motivação do assassinato. Por cima nós temos informação de dois autores que estiveram aqui no local e atiraram na vítima. Sempre tem alguém que vê a ação criminosa, conta para a polícia, identifica as pessoas e elas têm que ser capturadas para responder isso aí no meio da rua. No meio da rua, de dia com sal quente. É impressionante, é impressionante.